Não há trilhas seguras nesta parte do mundo. Lembre-se de que você está do outro lado da borda do ermo agora, e vai encarar todo tipo de diversão aonde quer que for. Antes que conseguisse dar a volta em Treva Mata pelo norte, estaria bem no meio das encostas das Montanhas Cinzentas, e elas estão simplesmente cheias de gobelins, ob-gobelins e orques do pior naipe. Antes que conseguisse dar a volta nela pelo sul, entraria na terra do necromante. E até você, Bilbo, não precisa que eu lhe conte histórias sobre aquele feiticeiro das trevas. Não o aconselho a chegar nem perto dos lugares observados pela torre escura dele. Olá, Token Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Dol Guldo, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Já tem um vídeo bem antigo aqui no canal sobre Dol Guldo, porém lá foram abordados outros assuntos junto. Este aqui pode ser considerado então um Dol Guldo 2.0. Dol Guldo, chamado também de As Masmorras do Necromante, era uma fortaleza de Sauron localizada no sul de Treva Mata. Dol Guldo é Sindarin de Dol Colina e Guldo Feitiçaria, literalmente Monte de Feitiçaria. Mas seu nome anterior, como vamos ver, era Amon Lank, também é Sindarin, consistindo de Amon Colina mais Lank Nu, portanto Monte Desnudo. Dol Guldo era o ponto mais elevado do planalto do canto sudoeste de Verde Mata. Seu primeiro nome, Amon Lank, Monte Desnudo, se refere ao fato de que nenhuma árvore crescia em seu topo. Se num período inicial seus habitantes eram elfos silvestres, quando a sombra chegou, passou a ser assombrada por orcs, aranhas e outras criaturas. Dol Guldo podia ser observado e vigiado de Kering Amroth, o flete mais alto de Karas Galadon, em Lothlóri. Como não poderia deixar de ser, havia trevas que se espalhavam a partir da floresta sombria para as regiões adjacentes. Ali está a fortaleza de Treva Mata Meridional, disse Haldir. Está envolta em uma floresta de escuros abetos, onde as árvores porfiam umas contra as outras e seus ramos apodrecem e murcham. No meio, em uma elevação rochosa, ergue-se Dol Guldo, onde por muito tempo o inimigo oculto teve sua morada. Receamos que agora esteja habitado de novo e com poder septuplicado. Ultimamente, costuma jazer uma nuvem negra sobre ele. Neste lugar elevado, podes ver os dois poderes que se opõem um ao outro. E agora porfiam sempre em pensamento, mas enquanto a luz percebe o coração mesmo da Treva, seu próprio segredo não foi descoberto. Ainda não. Virou-se e desceu a escada depressa. E eles o seguiram. É dito num ponto que o poder de Dol Guldo terminava, supostamente, na velha estrada da floresta, mas havia muitos espiões nas matas. Dol Guldo, quando era conhecida como Amon-Lanque, tinha sido a capital dos Elfos Silvestres de Orofer. Mais tarde, eles partiram para o norte, para as Montanhas Escuras, mais tarde conhecidas como Montanhas de Treva-Mata. Em algum período depois do ano 1000 da Terceira Era, uma presença maligna tomou conta de Amon-Lanque. Foi em 1050 que uma sombra caiu sobre a verde mata e começou a ser chamada de Treva-Mata. A entidade hostil era conhecida como o Necromante pelos povos. Thranduil, filho de Orofer, liderou seu povo sobre o rio da floresta, onde permaneceram. O Conselho dos Sábios há muito temia que o Necromante pudesse ser ninguém menos que o próprio Sauron, que secretamente recuperou seus poderes após sua derrota na Guerra da Última Aliança. Em 2063, Gandalf foi para Dol Guldur, e o Necromante, ainda não poderoso, fugiu para o leste para não ser identificado. Passou-se 400 anos, e aquele período ficou conhecido como Pais Vigilante. Em 2460, assim que um anel foi encontrado por Smígel, o Grado, o Necromante voltou para o Monte de Feitiçaria. Uma sombra escura e uma nuvem fluiu de Dol Guldur, enquanto uma névoa dourada que vinha de Lothlórien a oeste competiu com a escuridão vinda de Treva Mata. Em 2510 da Terceira Era, quando Eorl, o jovem, liderava seus cavaleiros para a Batalha do Campo de Celebrant, ele dirigiu sua força para o oeste para evitar o fenômeno da sombra, e eles entraram na névoa. Eorl não parou. Continuai cavalgando, ordenou. Não há outro caminho a tomar. Depois de uma estrada tão longa, haveremos de ser afastados da Batalha por uma névoa de rio? Quando se aproximaram, viram que a névoa branca fazia recuar as trevas de Dol Guldur, e logo penetraram nela, inicialmente cavalgando devagar e com cautela. Mas sob aquele teto, tudo estava iluminado com uma luz límpida e sem sombras, enquanto pela esquerda e pela direita estavam como que protegidos por paredes brancas de sigilo. — A senhora da Floresta Dourada está do nosso lado, parece — comentou Borondir. — Talvez — respondeu Eorl, — mas pelo menos confiarei na sabedoria de Félaroth. Ele não fareja nenhum mal. Seu coração está contente, e sua exaustão está curada. Ele está forçando para que eu o deixe correr. Assim seja, pois nunca precisei tanto de sigilo e pressa. — A Cidade de Dúria — Em 2845, Thrá em segundo, rei do povo de Dúria, no exílio, e detentor do último dos Sete Anéis dos Anãos, estava a caminho da Montanha Solitária. Ele foi capturado perto do Beiral de Treva Mata, aprisionado e torturado nas masmorras de Dol Guldur, e seu anel foi tirado nele. — A Cidade de Dúria — Em 2850, Gandalf entrou novamente em Dol Guldur, encontrou o moribundo Thráin e recebeu o mapa e a chave para dar a Thorin, embora Thráin não pudesse dizer a ele seu próprio nome ou o de seu filho antes de morrer. — Seu avô — disse Gandalf de modo lento e sombrio — deu o mapa ao filho dele por segurança antes que fosse às minas de Moria. Seu pai foi embora para tentar sua sorte com o mapa depois que seu avô foi morto, e montes de aventuras de um tipo muitíssimo desagradável ele teve, mas nunca chegou perto da montanha. Como foi parar lá eu não sei, mas o encontrei quando ele era prisioneiro nas masmorras do Necromante. — Pode me dizer o que estava fazendo lá? — perguntou Thorin com um estremecimento, e todos os anãos tremeram. — Nada demais. — Estava tentando descobrir coisas como de costume, e um negócio terrivelmente perigoso foi. Até eu, Gandalf, mal conseguia escapar. Tentei salvar seu pai, mas era tarde demais. Estava sem juízo e delirando, e tinha esquecido quase tudo, exceto o mapa e a chave. — Há muito tempo que nos vingamos dos gobelins de Moria — disse Thorin. — Precisamos pensar no que fazer quanto ao Necromante. — Não seja absurdo. Ele é um inimigo muito além dos poderes de todos os anãos postos juntos, se todos pudessem ser reunidos de novo dos quatro cantos do mundo. A única coisa que seu pai desejava era que o filho dele lesse o mapa e usasse a chave. O dragão e a montanha são tarefas mais do que grandes o suficiente para você. Gandalf confirmou que o Necromante, o mestre de Dol Guldur, na época, era Sauron. Gandalf voltou ao Conselho Branco e pediu um ataque a Dol Guldur, mas foi rejeitado por Saruman, que secretamente começou a procurar um anel na área naquela época. Em 1941, Saruman finalmente concordou com o ataque, que ocorreu ao mesmo tempo que a demanda de Erebor. Então souberam que Gandalf ia deixá-los bem na beira de Treva Mata e entraram em desespero. Mas nada do que dissessem podia fazê-lo mudar de ideia. — Ora, já falamos sobre tudo isso antes, quando pousamos na carrocha — disse ele. — Não adianta discutir. — Tenho, como já lhes disse, um negócio urgente a tratar no Sul e já estou atrasado por ficar tendo trabalho com vocês, pessoal. Pode ser que nos encontremos antes que tudo termine e, por outro lado, pode ser que isso não aconteça. Vai depender da sua sorte, da sua coragem e bom senso. E estou mandando o Senhor Bolseiro com vocês. Já lhes disse antes que ele contém mais do que vocês imaginam e vocês vão descobrir isso em breve. — Portanto, anime-se, Bilbo. E não fique com essa cara de tristeza. Anime-se, Toro, em companhia. Esta é a sua expedição, afinal de contas. Pensem no tesouro que virá no fim e esqueçam a floresta e o dragão pelo menos até amanhã de manhã. Isso foi cuidadosamente planejado por Gandalf para que Sauron e Smaug não pudessem ajudar um ao outro. Caso contrário, eles poderiam facilmente ter se associado. Da batalha em si, não se pode dizer muito se foi simplesmente um duelo entre grandes poderes ou se envolveu o uso de exércitos de qualquer tipo. Graças aos artifícios de Saruman, o Sábio, Sauron foi expulso de Dolgurdur. Porém, já tendo feito seus planos, fugiu para seu antigo reino de Mordor. Com a vitória deles, Gandalf partiu imediatamente para Erebor, onde participaria da Batalha dos Cinco Exércitos. Após esses eventos, Gandalf e Euron discutiram as suas vitórias e concordaram que seria melhor se o necromante fosse completamente banido do mundo. Foi dessa maneira que ele descobriu para onde Gandalf tinha ido, pois acabou ouvindo as palavras do mago Aelrond. Parece que Gandalf havia ido a um grande conselho dos Magos Brancos, mestres do saber e da magia boa, e que eles tinham afinal expulsado o necromante de seu forte sombrio, no sul de Treva Mata. Agora não vai demorar muito, ia dizendo Gandalf, para que a floresta se torne um pouco mais sadia. O norte ficará liberto daquele horror por muitos e longos anos, espero. Contudo, gostaria que o necromante fosse banido do mundo. Seria um bem de fato, disse Euron, mas temo que não venha a acontecer nesta era do mundo, ou por muitas eras no futuro. Em 2951, Sauron chegou a Mordor e, com seus planos agora prontos, enviou Camul, o segundo chefe, e dois outros Nazgul de volta a Dol Guldur. Nas décadas seguintes, Dol Guldur deve ter reconstruído parte de seu poder até a Guerra do Anel, durante a qual suas forças, provavelmente orques, atacaram o Reino da Floresta e investiram contra Lórien, causando graves danos às florestas periféricas. Em março de 3019, Sauron dirigiu seus exércitos em Dol Guldur para atacar os elfos de Lórien e o Reino da Floresta, como parte de sua campanha do norte na Guerra do Anel. Esses exércitos fizeram três ataques através do Anduin contra Lórien. Embora danos graves tenham sido causados às fronteiras da Floresta, todos esses ataques foram rechaçados, pois o valor dos Galadrim era grande e o poder que jazia na floresta era poderoso demais para ser superado, a menos que o próprio Sauron tivesse ido até lá. Após a destruição do Um Anel naquele mesmo dia, a sombra de Sauron foi levantada dos corações de seus inimigos, e o medo e o desespero caíram sobre seus servos e aliados. Em 28 de março, Celeborn liderou a hoste dos Galadrim através do Anduin em muitos barcos e tomou Dol Guldur. Depois de tomar a fortaleza, Galadriel derrubou suas paredes e desnudou seus poços, purificando a floresta. Em 6 de abril, Celeborn e Thranduil se encontraram no meio da floresta e a renomearam como Eryn Lasgallen, a Floresta das Verdefolhas. Celeborn tomou para si a terra ao sul dos Estreitos e a nomeou Lórien Oriental, enquanto Thranduil tomou toda a floresta ao norte das montanhas de Trevamata. Eles deram o meio da floresta para os Beorninx e os Homens da Floresta. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos a história e geografia do Covil de Sauron antes dele se revelar em Mordor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvar ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude e tentei a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... Um abraço!